Música Quem fala com a gente sobre esse assunto é a Irene Prazeres, que é diretora de assistência farmacêutica. Muito bom dia, dona Irene. Bom dia, Newton. Bom dia, telespectadores. Então, hoje, onde é que ela funciona? É Riachuelo com Bordes? É isso? E ela vai para qual o novo endereço? A Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado funciona na esquina da Bordes de Medeiros, com a rua Riachuelo, aqui no centro da cidade. E nós vamos mudar de endereço para a Avenida João Pessoa, em frente à Escola de Economia da URMES. A Faculdade de Economia. Isso, exatamente. E por quê? Qual é o motivo dessa mudança? O que aconteceu? A estrutura é muito precária de atendimento nas atuais instalações da farmácia. É bem pequenininho o espaço mesmo. É bem pequeno. Tanto para receber, comportar um número de pacientes que vão diariamente ali receber os seus medicamentos, como também para o armazenamento desses medicamentos, a dificuldade para ressuprir estoques. Então, nós procuramos localizar um local onde a gente pudesse expandir a capacidade de atendimento, atender com mais agilidade e qualidade. Mais conforto aos pacientes. Conforto e dotando a farmácia também de um número maior de servidores. O concurso público já é uma realidade na saúde, vai acontecer agora no início do ano que vem. E nós vamos, então, poder oferecer à população de Porto Alegre um atendimento de maior qualidade, que é o que essa população merece. Qual é o número de atendimentos hoje aqui, ali na farmácia da R.A.Choy? Nós realizamos cerca de mil atendimentos por dia com o fornecimento de medicamentos de alto custo para os quais existem, para doenças que têm protocolos clínicos de tratamento definidos pelo Ministério da Saúde. E nós observamos também um aumento crescente. Nós estamos ampliando o acesso a esses medicamentos no estado do Rio Grande do Sul e, particularmente, em Porto Alegre. Nós temos um ingresso hoje de cerca de 2.500 novos processos por mês aqui no município de Porto Alegre. A população está ficando doente rapidamente? Não, significa que nós estamos conseguindo, com a eficiência da gestão nesta área da assistência farmacêutica por parte da SES, trazer aqueles pacientes que precisam e que não tinham conhecimento de que o SUS fornece esses medicamentos, nós estamos conseguindo trazer e atender e ampliar o nosso atendimento. Quais são os medicamentos e para que tipo de doenças esses medicamentos são distribuídos? São medicamentos que nós consideramos medicamentos de alto custo, alto custo no sentido de, tanto do preço unitário do medicamento, quanto também no longo prazo do tratamento. Medicamentos que o tratamento é muito pesado em termos de custo, e então o Sistema Único de Saúde vai incorporando essas novas tecnologias e disponibilizando através da Organização da Assistência Farmacêutica nos estados. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma parceria com os municípios para dispensação desses medicamentos. E qual é a quantidade de medicamentos que é distribuída mensalmente? Tem uma ideia? Sim, claro. Nós distribuímos hoje cerca de 150 mil tratamentos no estado do Rio Grande do Sul. Tratamentos. Sim. Temos no nosso cadastro cerca de 70 mil pacientes administrativos recebendo medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica. Agora é uma farmácia importante, né? Tem alguma outra filial espalhada no interior do estado ou é só essa aqui em Porto Alegre? Não, nós fizemos um acordo com os municípios, data de 2005, os municípios é que fazem a dispensação nas farmácias públicas municipais dos medicamentos de alto custo aqui no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre nós centralizamos nesta farmácia aqui no centro. Alegre nós centralizamos nesta farmácia aqui no centro.